E aí galerinha do canal carlinho cd estou passando aqui para deixar um recado para vocês que já é tradição no meu canal há três anos e isso para você que conhece meu canal que aí já é fã de carteirinha antigo já você conhece a tradição do meu canal né chegamos no mês de maio e no mês de maio eu posto vídeo todo dia isso porque quando eu criei no meu canal foi em 2015 né e aí eu fiquei parado um tempo e voltei em 2016 e aí no mês de maio 2016 eu tava com bastante vídeo gravado e aí eu falei nossa eu poder postais aí um por um por uma semana assim vai demorar muito então falei nossa então vou ter que adiantar esses vídeos aí então eu resolvi postar um vídeo por dia e aí no dia 11 eu postei cinco vídeos e aí então a gente vai continuar com essa tradição no nosso canal aí a partir de hoje e vamos para amanhã mas a partir de hoje vai ter vídeo né porque eu postei vídeo hoje e ontem então a partir de hoje já estava lendo vídeo todo dia no canal do carlinhos tv a partir das duas horas da tarde e também no período das férias escolares também vai ter vídeo todo dia isso não era tradição do meu canal mas agora vai ser também então eu quero que vocês nos ajudem aí compartilha nossos vídeos divulgando aí porque agora eu estou investindo sério e forte no canal comprei tripé logo vou estar mostrando para vocês aí para vocês verem aí nossos vídeos agora vai estar muito melhor não vou estar precisando que eu ficar gravando aqui com uma mão aqui e gesticulando com a outra ou mexendo ou precisando pedir alguém para vir aqui em casa que algum amigo aqui gravar para mim porque às vezes não tem tempo às vezes não dá e aí eu fiz gravar vídeo para vocês aí não pode né e aí eu comprei um programa de edição para computador de vídeo assim vou estar comprando mais dois então eu vou estar investindo bem no canal mas não adianta investir bem no canal se vocês que são meus fãs aí que estão no meu canal aí é já estamos com 1387 da última vez que eu dei agora não sei agora com isso que a gente está mas a gente já tá com isso aí então eu preciso que o canal cresça mais e se divulgue para nós aí que a divulgação do canal é quando o canal é pequeno vale mais do que dinheiro então eu preciso que vocês me ajudem aí que o investimento que eu estou fazendo no meu canal eu possa ter um retorno futuramente então que vocês me ajudem que Deus Deus abençoe vocês aí comentem aí os vídeos aí compartilhe com seus amigos é adicione o WhatsApp aí meu número aí tá aí disponível para vocês aí se quiser dar alguma ideia de vídeo aí vocês dá aí que é vídeo todo dia então os vídeos que eu vou estar fazendo nesse um mês de maio né o mês de maio um mês de maio só existe um mês de maio não existe dois né então mês de maio que eu vou estar fazendo é vai ser vídeo todo dia aí então vai ter para quem gosta de roblox vai ter jailbreak vai ter vou ver se eu faço do naruto também tem do final stand o dragon ball vou ver se eu faço mais algum do roblox que eu ainda vou conhecer ainda que eu não conheci todos os jogos do roblox ainda para você que gosta de animais vai ter bastante coisa de animais bastante coisa falando assim dos animais curiosidade assim para você que é desbravador vai ter uns vídeos falando desbravador também especialidade também requisito classe alguma coisa para vocês aí que é o nosso canal começou com o conteúdo para desbravadores né a gente mudou o conteúdo mas eu não vou esquecer das minhas origens né e também você que gosta de meditação gosta de reflexão gosta de palavras motivacionais aí também vai ter vídeo nesse tipo vai ter vídeo de gameplay também de outros jogos aí vai ter vídeo de entrevista vai ter vídeo de eu mostrando um pouco da minha cidade vai ter vídeo de vocês conhecendo um pouco mais sobre mim então vai ter vários tipos de vídeo cara se você não gosta de um tipo de vida no meu canal você vai gostar de outro se você não gosta de outro você vai gostar desse e aí vai ter vídeo para todo mundo vai ter para todos os gostos então eu só preciso de vocês ajudar vocês ajudem a compartilhar os vídeos do carlinhos tv se inscrevendo aí e aí um forte abraço e até o próximo vídeo do canal carlinhos tv e não se esqueça amanhã duas horas tem vídeo depois tem vídeo depois tem vídeo depois tem vídeo todo dia às duas horas da tarde do mês de maio vídeo todo dia e no dia dia 11 vai ter cinco vídeos ou mais e no dia 20 o dia 21 também vai ter cinco vídeos ou mais então forte abraço fica com deus aí e até o próximo vídeo do canal aí lembrando que eu tenho que fazer um vídeo de 200 vídeos no canal especial então eu preciso de pessoas que deem seus nomes cidades para mim está falando no vídeo mandando um abraço para a pessoa eu gostaria que você mandasse abraço meu pai minha mãe é para mim ou se da cidade tal do clube tal eu sou escoteiro sou desmobrador sou aventureiro não sou nada só não pode ser cangaceiro ou cachaceiro mas brincadeira gente então gente aí vocês põem aí o novo recado aí embaixo aí para você está participando aí do canal aí eu estou mandando um abraço aí um salve para vocês aí então gente até o próximo vídeo do canal carlinhos tv um forte abraço tchau E aí